Vamos ver se conseguimos somar 9,87 milésimas com 15,31. Convido-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Assumo que já tenham tentado. Agora, vamos tentar resolver em conjunto. Deixem-me ressalvar uma coisa. Ao verem estes números alinhados, poderão querer começar logo a somar isto. 7 mais 1 é 8, 8 mais 3 é 11, transportamos o 1, etc. Se fizessem isso, cometeriam um erro. Porque, como veem aqui, as vírgulas não estão alinhadas. Se fizessem isto, estariam a somar 7 milésimas a 1 centésima. Estariam a somar 0 décimas a 5 unidades. E estariam a somar 9 unidades a 1 dezena. Isto é, 1 dezena. Portanto, as ordens estariam todas misturadas. Então, o que temos de fazer é alinhar as vírgulas. De modo a alinhar também os algarismos com o mesmo valor posicional. O que temos de fazer é alinhar tudo. Podemos escrever 9 vírgula 0, 8, 7. Depois, temos de alinhar as vírgulas para alinhar os valores posicionais. Estas vírgulas têm de estar alinhadas. Têm de ficar assim. 15 vírgula 3, 1. Espero que isso vos faça sentido. É 9 vírgula qualquer coisa, mais 15 vírgula alguma coisa. Portanto, somamos 9 e 15, que dá 24 vírgula qualquer coisa. Mais ou menos. Aqui temos 9 mais 15. Alinhamos os valores posicionais. E agora já estamos em condições de adicionar. É boa ideia começar pela ordem menor. Assim, se sobrar algum valor, podemos transportá-lo para a ordem seguinte. Aqui temos 7 mais... Bom, são 7 milésimas. Uma vez que está na casa das milésimas, vamos adicioná-las aqui. Este número não tem casa das milésimas. Exato, não há milésimas. Por isso, podemos escrever 0 milésimas. 7 milésimas mais 0 milésimas é 7 milésimas. 8 centésimas mais 1 centésima dá 9 centésimas. 0 mais 0 décimas mais 3 décimas dá 3 décimas. Já temos a parte decimal. Depois, temos 9 unidades mais 5 unidades, que dá 14 unidades. Bem, 14 unidades é o mesmo que 4 unidades e 1 dezena. Portanto, transportamos o 1. 1 dezena mais 4 unidades dá 14. E, por fim, temos 1 dezena mais 1 dezena, que dá 2 dezenas. Então, obtivemos 24,397.